Olá amigos, 23 de abril de 2015, legítima defesa em foco. Alguns temas muito importantes. Como era de se esperar, o projeto de lei 986 de 2015, do deputado Peninha também, que institui o estatuto do colecionismo de tiro desportivo em casa, acabou sendo apensado ao próprio projeto de lei Peninha, 3.722 de 2012, que trata da reformulação completa do estatuto do desarmamento. Esse é o grande problema das matérias que podem ser consideradas satânites quando existe, em procedimento, quando existe em tramitação nas casas legislativas, um projeto que abranja toda a matéria ou possa ser apontado como abrangente de toda a matéria. É claro que, em nossa opinião, as matérias têm naturezas sensivelmente diferentes, os propósitos são sensivelmente diferentes. e deveria, o projeto do estatuto, com todos os problemas que nós apontamos aqui, mas poderiam ser corrigidos, tramitar separadamente, certamente exigiria uma nova comissão especial, mas poderia ser muito aperfeiçoada, burilada, nesse processo. Ao ir agora, ao ser apensado agora o 3.722, o que vai acontecer é que o novo relator vai ter o trabalho dobrado, mais do que dobrado, para apresentar um relatório coerente. E, de certa forma, em desfavor de tratar de modo minucioso, adequado, equilibrado, de modo que atenda ao direito, duas matérias muito correladas, sim, mas com diferenças sensíveis que recomendam, recomendariam a sua tramitação em separado. Agora é tratar, então, de trabalhar, atuar perante o relator principalmente, perante o presidente, e os demais membros da Comissão Especial do PL em 3.722, para a correção daqueles problemas que apontamos, que foram apontados muito especial pelo nosso combatente, Rafael Moura Neves, nesse projeto do Estatuto do Colecionismo. E, a propósito disso, há uma enquete em plena atividade relacionada com o projeto Peninha, em que se coloca a seguinte pergunta, você concorda com a revogação do Estatuto do Desarmamento e com novas regras para a compra e a circulação de armas de fogo e munição? É importante votar nessa matéria. Já dissemos aqui e reconhecemos, porque temos de ser verdadeiros. Essas enquêtes são enquêtes de militância. Elas não são pesquisas de opinião com os foros científicos necessários, é claro. Mas as enquêtes de militância são muito importantes para mostrar a nossa atitude, o nosso engajamento, a nossa combatividade e transmitir uma mensagem importante aos parlamentares que, certamente, tomam conhecimento delas. Então, vamos lhes mostrar o site aqui, o link, para que votem sim. Para que votem sim, e, aliás, a última vez em que vi, o sim estava vencendo disparadamente. Talvez tenha tomado conhecimento já de que o deputado Alexandre Leite apresentou um projeto de decreto legislativo numerado como 22 de 2015, com a finalidade pura e simples de revogar os efeitos, revogar na íntegra, não parcialmente, os efeitos da portaria número 001 Cologue, de 16 de janeiro de 2015, que estão combatidas por nós aqui, porque piora, sensivelmente, a situação dos atiradores desportivos, dos caçadores, das pessoas que fazem, que praticam o colecionismo de armas no nosso país. Essa é uma atribuição do legislativo. Ela é perfeitamente constitucional. Mas não pensem que a tramitação de um projeto de decreto legislativo é fácil, não. E a relatora designada na Comissão de Relatórios Exteriores e Defesa Nacional foi a deputada Jô Moraes, do Partido Comunista do Brasil. Não esperem em absoluto um relatório favorável de Jô Moraes. Não. O relatório dela será pela rejeição total do projeto de decreto legislativo, seguramente. Mas há que trabalhar nessa comissão e especialmente nessa comissão em que a oposição do Exército se manifesta e, curiosamente, se manifesta através da deputada Jô Moraes, que foi procurada pela assessoria parlamentar do Exército para a rejeição da iniciativa do deputado Alexandre Leite. Essas iniciativas são de difícil, têm muita dificuldade para prosperar, mas são importantes para mostrar o posicionamento, claro, de alguns parlamentares que aderem à causa do direito e para permitir a abertura de vários campos de batalha em torno do nosso propósito comum, que é o de assegurar o direito que foi expresso claramente nas urnas em outubro de 2005, por ocasião do referendo. Agora, quero comentar também o projeto de lei de 1506 de 2005 do deputado-major Olímpio Gomes sobre quem já falamos aqui algumas vezes, que sempre foi um combatente pela causa da legítima defesa. Mostrei aqui o livro, em boa autoria dele, contei o episódio, como foi, no meu tempo de serviço ativo da Polícia Militar. Ele é realmente um combatente da causa e agora está no seu primeiro mandato parlamentar. Olímpio Gomes é major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meu contemporâneo foi meu subordinado em algumas unidades da Polícia Militar. Discordávamos em algumas coisas relacionadas com o ativismo político dele, que às vezes procurava levar a instituição à paralisação de serviços, coisa completamente inaceitável, mas sempre o apoiei na sua combatividade nessa matéria em favor do direito. Agora, ele apresenta o projeto e infelizmente incide nos erros de sempre. O artigo 1º pretende uma alteração no parágrafo 4º do artigo 1º que especifica que as pessoas atendendo a determinadas condições de lei terão sempre atendido a sua pretensão de comprar armas de fogo de defesa. Porém, ele coloca entre outras condições da lei não estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal pela prática de crime doloso. É a mesma coisa que vemos combatendo há tanto tempo. Qualquer pessoa, em certas situações da vida, pode incidir na prática de um crime doloso para responder a um inquérito policial, não necessariamente vindo a ser condenada, porque deveria ser impedida de ter acesso ao direito apenas por estar respondendo a um inquérito. E, por exemplo, um crime assim como injúria, às vezes no calor dos acontecimentos, de uma briga familiar, de uma discussão, de um bate-boca desses que podem acontecer na vida, acaba sem querer praticando um ato que pode ser considerado como uma injúria, sofre uma representação criminal, passa a responder a um inquérito, inquérito que talvez não leve nem a denúncia pelo Ministério Público e já tenha prejudicado o seu direito. Isso é o mesmo que fazer o que o governo sempre quis. E com relação ao porte, embora estabeleça normas também de obrigatoriedade de concessão obedecidas às condições legais, acaba utilizando uma expressão que nós combatemos e condenamos sempre. A pessoa deveria declarar sua necessidade por exercício de atividade profissional, de risco ou ameaça à sua integridade física, ou do seu cônjuge ou dependentes. Não é isso. Não é isso. Toda pessoa, cidadão brasileiro de bem, sem antecedentes criminais, que atenda aos critérios da lei, tem necessidade de prover a sua legítima defesa, a sua própria defesa de sua família do lar, se se entender em condições de fazê-lo, se tiver disposição para fazê-lo. Esse é o grande fundamento. Portanto, é um equívoco colocar expressões na lei que vão ser utilizadas necessariamente pelos burocratas para baixar decretos regulamentadores restritivos que vão muito além da lei, ou portarias que ainda são piores do que o próprio decreto, que é o caso que vivemos, debaixo do tacão do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, que atende às ordens do governo nesse sentido. Então, o projeto tem boa intenção, mas não foi bem redigido e poderia ser reformulado, melhorado pelo seu autor, embora, repitamos, devemos repetir, muito provavelmente qualquer projeto nessa matéria hoje será pensado ao projeto pedido. Vamos ficar atentos a acompanhar, mandar as nossas sugestões, manter a nossa combatividade e tratar de influir positivamente, construtivamente, sobre os membros da Comissão Especial do PL 3.722. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.